Se bem que o Pipero prometeu pagar hoje o jantar, onde eu escolhi aqui, hein? Não é, não é, não é? Eu não tô lembrando disso. Até gravado aqui. Fake news. E de novo ali o time do Atlético, o Fernandinho, bom lançamento! Pra chegada do Vitor Roque, primeira dele no jogo, não deixou sair, avança pra área, Vitor Roque, cruzou na cara do gol, Canóbio demorou, perdeu! Olha a sobra pro gol! Gol do Atlético! Eric! Na primeira jogada de Vitor Roque no jogo, ele deu o gol para o Canóbio, você tá vendo a repetição? Vai ter conferência no VAR, parece que a condição era legal. Vitor Roque ganhou, cruzou, falou faz, Canóbio, ele se enroscou, mas pra sorte dele, Eric chegou e botou na rede. Furacão abre o placar em Maringá, zero Maringá, um para o Atlético, o Fábio Piperno! Então, eu entendo a opção do Curra, pelo Pablo, a gente falou sobre isso, Pablo é o timeiro do campeonato, merece que tenha uma vaga no time. Agora, a diferença de qualidade entre os dois, é assim, é um negócio oceânico. O Torroque é muito mais jogador, agora bem mais jovem. Eu repito, entendo a porção técnica, a fidelidade, o jogador e tal. E o Canóbio acabou fazendo mais uma atrapalhada, ele não tá bem no jogo, mas o Davidson foi muito lá, jogador. De qualquer forma, agora é o Atlético mais forte, o jogo. 1 a 0 para o Furacão. Abre já um segundo, né, porque o Operário e o Cascavel vão ter definido a vaga no sábado. Essa semana são datas invertidas, né, amanhã tem com transmissão da N Sports, Cascavel e Operário. E na semana que vem, Operário e Cascavel. É justo, né? Você vem na minha casa, semana que vem, vai na sua. É certo. Vitor Roque tenta ganhar, é forte, ganhou. Boa bola no mano a mano, pra cima do Vilar. Vitor Roque costurou, ainda ele rolou atrás. Alex Santana pro gol! Gol! Do Atlético! Alex Santana bateu no cantinho do Davidson, que nada pôde fazer. Mas é preciso dizer mais uma coisa, hein, Fábio Perno? O que joga esse Vitor Roque é uma grandeza. Incomoda as defesas adversárias. Ele deu assistência no primeiro, deu no segundo, ainda sofreu um pênalti perdido. 2 a 0 Atlético, Perno. Ele é rápido, tem técnica e é forte. Tem mais uma coisa. Ele, nesse lance, no início dessa arrancada, ele atropela o zagueiro. Eu acho que o árbitro, inclusive, vai ser chamado pra checar se houve falta ou não. Eu não marcaria. Mas que é um lance que vai suscitar algum tipo de dúvida, eu não tenho. Quer ver? É, os jogadores do Maringá foram cercar o Babinski e ele pede pra esperar um pouquinho. Deu. Deu o gol, tá confirmado. 2 a 0 para o Atlético. Agora vantagem ampliada, né? Jogando em casa contra o Maringá, que vai precisar fazer dois gols pra provocar pênalti, hein, Perno? Ah, tentou. Taro, Taro.